Oi crianças, oi família, tios e tias do Ministério Infantil Pra quem não me conhece, eu sou a Tia Joyce E eu quero dar muito boas-vindas pra vocês aqui no nosso cantinho Aqui no nosso canal Tô muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês É tão bom esses momentos que nós temos aqui juntos, né? Pra poder escutar da palavra do Senhor Das mensagens, dos ensinamentos que Deus tem pros nossos corações Então são momentos que eu sou muito feliz Cada vez, toda semana, quando chega o dia de estar pertinho de vocês Meu coração se enche de alegria Então eu tô muito feliz de estar aqui E eu quero mais uma vez dizer Aqui você é muito bem-vindo Você, sua família, todo mundo é muito bem-vindo aqui, viu? Eu tenho muito carinho, muito amor por todos vocês E sou muito grata por vocês escolherem Estar aqui compartilhando a palavra de Deus junto com a gente Tá bom? E hoje, antes da gente ir pra história Hoje, sabe, crianças? Antes de começar o vídeo Eu tava aqui Sabe fazendo o quê? Eu tava aqui comendo uma pipoquinha Isso mesmo! Você gosta de pipoca? Eu estou com essa pipoca aqui de micro-ondas E eu tava comendo Um pouco antes de começar o vídeo, sabe? Mas Não sei Essa pipoca Ela Tá meio estranha Sei, não tá? Tá meio diferente Eu não consigo identificar o que é Mas parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Deixa eu pensar Parece que tá meio sem gosto Hum Ah! Já sei, crianças O que é que tá faltando Eu esqueci de colocar sal na pipoca Tá faltando o sal Deixa eu pôr aqui um pouquinho Hum Uma chapalhadinha Deixa eu ver agora Hum Agora sim Agora sim ficou muito melhor Agora sim deu sabor Agora sim o sal Fez toda a diferença Muito bem Eu adoro pipoca E comendo aqui a pipoca E agora eu me lembrei De uma passagem Lá na Bíblia Onde Jesus Ele nos deu um ensinamento Deixou um ensinamento lá na sua palavra E quando ele esteve aqui nessa terra Foi um dos ensinamentos Que ele deu Porque Jesus Eu já disse isso aqui pra vocês, né? Jesus ele gostava de usar parábolas Pra falar com as pessoas Porque ele achava que era um jeito mais fácil De falar histórias, né? E nesse versículo Nessa parte da Bíblia Que ele deixou uma mensagem pra nós, crianças Ele fez uma comparação Da gente Isso mesmo De mim De você que conhece a Deus Que é cristão Nós cristãos Que conhecemos a Deus Ele fez uma comparação com a gente Com o sal Tia Jorge Jesus Nos comparou com o sal Isso mesmo Jesus Ele era muito inteligente Sabe? E ele sabia Pra que servia o sal Não é verdade? E ele falou sobre isso Lá na sua palavra Você quer saber onde está? Vamos ler juntos? Então Pegue a sua Bíblia Lá no evangelho de Mateus Onde é Mateus, tia? Ah, Mateus Novo Testamento Lembra? Lá em Mateus Capítulo 5 Os versículos de 13 a 16 Nós vamos ler Mais de um versículo Então preste atenção Tá bom? Vem ler junto com a Tia Joyce Mateus 5 do 13 ao 16 Diz assim Vocês são o sal da terra Mas se o sal perder o seu sabor Como restaurá-lo? Não servirá para nada Exceto Exceto Para jogado fora E pisado pelos homens Aí ele diz assim Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade Construída sobre um monte E também Ninguém Acende uma candeia E a coloca Debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca no lugar apropriado E assim Ilumina todos Que estão na casa Assim Presta atenção nessa parte Assim Brilhe a luz de vocês Diante dos homens Para que vejam As suas boas obras E glorifiquem O Pai de vocês Que está no céu Glória a Deus Sabe o que Jesus Está nos ensinando Aqui nesse versículo Nesses versículos Nessa parte da Bíblia Ele diz aqui Que nós somos O sal da terra Ele inicia falando isso Ele fez essa comparação Sabe por que? Crianças Para que serve o sal? O que o sal fez com a pipoca Que estava sem graça Sem sabor Ele deu sabor Não é verdade? Crianças Ele fez toda a diferença Na pipoca Não é assim Uma comida sem sal Também é bem sem graça Não é verdade? Não fica bom não Por isso Jesus nos ensina Que nós devemos Ser o sal da terra Mas o que ele quis dizer Com isso? Ele quis dizer Que nós precisamos Fazer a diferença Na vida das outras pessoas Nós que conhecemos A Deus O amor de Deus O plano da salvação Nós precisamos Dar sabor A vida das outras pessoas Tia Joyce Mas como que eu vou ser sal E como eu vou dar sabor Na vida das outras pessoas? Quando você conhece a Deus Você conhece O porquê que ele veio O porquê que ele passou Tudo que passou O amor dele Demonstrado naquela cruz Por nós A gente vai dizer isso Para outras pessoas Isso mesmo A gente vai dar Vai fazer a diferença Na vida das outras pessoas Falando do amor de Deus Mostrando Tudo que Deus Ele faz por nós Por seus filhos Que ele ama tanto Só que o sal Ele também é o seguinte Tem que ser Na medida certa Não pode nem ser Sem sal Mas também não pode Ser muito sal Não é verdade? Se for muito Muito salgado Também ninguém consegue Comer Não é verdade? Então é por isso Que nós precisamos Sempre pedir a Deus Que nos dê a sabedoria Para que a gente Seja realmente Dê o nosso testemunho Seja exemplo Sim para as outras pessoas Mas na medida certa Isso mesmo Que a gente tenha sabedoria Em saber o que falar Como falar Aonde ir De que forma fazer O Espírito Santo de Deus Ele vai nos dar Essa direção Isso mesmo Na medida certa Então Jesus ensinou Na sua palavra Que nós devemos ser O sal da terra Nós devemos ser sim O sal Dessa terra Para poder Dar tempero Temperar Não é verdade? A vida das pessoas Com o amor de Deus Temperar com a fé Fazer a diferença Nós Cristãos Nesse mundo Temos que fazer a diferença Nós temos que ser Jesus disse Que nós temos que ser O sal da terra Mas Jesus disse mais Nesses versículos Não é mesmo? Ele disse que nós Devíamos ser o sal Da terra Mas Ele disse assim Também Que nós Devíamos ser Nós devemos ser Luz do mundo Isso mesmo Ele disse Que vocês Sejam luz Nesse mundo Jesus Mas Essa luz Ela está meio estranha Sim Para que serve uma luz Crianças? Uma lâmpada Uma luz Serve para que? Para iluminar Isso mesmo Para clarear Aqui é uma lâmpada Mas se a lâmpada Estiver queimada Ela continua sendo Uma lâmpada Sim Só que ela não serve Para nada Não é verdade Para que? Ela vai servir Uma lâmpada queimada Ela não vai iluminar Não vai clarear nada A lâmpada Ela é colocada onde? Ela é colocada bem no alto Que era para ela Poder iluminar Todo o ambiente Por completo Isso mesmo A palavra ali De Deus Não diz que não adianta Nada a gente ter Uma luz Uma lâmpada Se a gente colocar Uma vasilha em cima Vai tampar E não vai clarear Então Nós temos que ser luz Isso mesmo Luz nesse mundo Crianças Para poder iluminar Clarear Para que o brilho de Deus A luz de Deus Ela seja Ela seja mostrada Refletida através Nas nossas vidas Por exemplo Eu tenho aqui Essa vela Olha aqui Essa vela Como ela brilha Olha Como ela está brilhando Não Ela não está brilhando Tia Joyce Você está doida? A vela está apagada Isso mesmo Crianças A vela Ela está apagada Precisa acontecer o que? Para ela poder clarear A gente precisa A gente precisa vir com o fogo Não é verdade? A gente precisa vir com o fogo E acender E isso Agora sim Não é? Aí Agora ela está brilhando Agora ela está iluminando Crianças Se isso Esse fogo Representando esse fogo Aqui Que nós precisamos Do que? Da presença de Deus Da presença do Espírito Santo De Deus Dentro das nossas vidas Para que nós também Possamos refletir A Deus Possamos Então iluminar Ser luz Para a vida Das outras pessoas Jesus Ele está ensinando Isso Na sua palavra hoje Que nós devemos ser O sal da terra Que nós devemos ser Uma luz Mas não Uma luz apagada Uma luz queimada Não, nós precisamos Brilhar Brilhar fortemente Mas de que forma Tia Joyce E eu vou brilhar Então de que forma Que minha luz Eu faço Para que minha luz Não se apague Para que eu esteja Sempre brilhando Então seja uma luz Radiante na vida Das outras pessoas Eu preciso estar Perto de Deus De que forma? Falando com Ele Orando Lendo a palavra de Deus Isso mesmo Fazendo coisas Que agradam O coração de Deus Isso vai fazer E pedindo sempre A presença do Espírito Santo Na minha vida Isso vai fazer Com que eu fique Sempre iluminado Vai fazer Com que você Tenha a luz De Deus Refletindo Através da sua vida Deus, crianças Ele quer nos usar Isso mesmo Tia Joyce Mas Deus Ele quer me usar Eu ainda sou Muito pequenininho Como que Deus Vai me usar? Deus quer te usar Sim, crianças Como uma luz Quer usar você Para poder alcançar A vida de outras pessoas Alcançar a vida Dos seus amiguinhos Alcançar a vida Da sua família Falando do amor Dele Falando do plano Da salvação Dizendo a eles O quanto eles são amados O quanto eles são Importantes para Deus O quanto Deus os ama O quanto realmente Deus Tudo que ele fez Fez por amor E Deus Quer te usar Quer nos usar Para isso Como lâmpadas Radiantes Com sal Para temperar Para trazer o verdadeiro Tempero Sabe por que, crianças? Por que, crianças? O mundo hoje Olha aqui Ele está doente Tia Joyce O mundo está doente Sim, crianças Tem muitas pessoas Que sofrem hoje Não é verdade? Olha quanta coisa A gente passou Nesse ano Que acabou de terminar Não é verdade? Quantas enfermidades Quantas tristezas Quantas pessoas Perderam seus entes queridos Não é verdade? Então o mundo Está sofrendo O mundo está doente Isso mesmo O inimigo de Deus Ele tem dominado Esse mundo Para realmente Destruir a vida Das pessoas E é por isso Que Jesus nos ensina Em sua palavra É por isso Que Jesus fala Com a gente hoje Que nós precisamos Ser luz Isso mesmo Luz para trazer vida Para iluminar O mundo Para poder iluminar Clarear Sim, os caminhos A mente Abrir A visão das pessoas Para o amor de Deus Então crianças Que você aprenda Que você não se esqueça Da mensagem do Senhor Para as nossas vidas Para a sua vida hoje Que nós possamos ser sal Sal na medida certa Que nós possamos ser luz Lâmpadas Brilhantes Reluzentes Reluzindo Isso mesmo Passando todo o brilho Do amor de Deus O brilho do Espírito Santo de Deus Então Que você possa fazer Essa oração para Deus Que você possa pedir Senhor Eu quero ser sal Eu quero ser luz Senhor Eu quero ser usado por ti Me usa Me mostra Senhor As pessoas Me mostra a forma Como eu tenho que falar Com as pessoas Sobre o teu amor Viu crianças Então Que você possa aprender E não se esqueça Da mensagem Da lição De hoje de Deus Para as nossas vidas Tá bom? Agora Nós vamos orar Feche seus olhos Senhor meu Deus E meu Pai Muito obrigada Senhor Jesus Por essa palavra Pai como é bom Queremos ser usado Para alcançar as vidas Que necessitam Ouvir de ti Conhecer mais de ti Pai Muito obrigada Porque o Senhor Tem falado conosco Muito obrigada Pela sua palavra E eu te peço E eu te peço Que o teu Espírito Santo Nesse momento Visite cada criança Cada família Cada pessoa Que acompanha Essa oração Pai Que teu Espírito Santo Tua bênção Tua graça Esteja sobre a vida De todos Em nome de Jesus Amém 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 Eu espero então Que vocês tenham Gostado aqui Da nossa historinha De hoje Da passagem Da palavra De Deus Então que você Não se esqueça Viu Que o que você Prendeu aqui Agora Você não se esqueça Mais E nós somos Salve essa terra Luz nesse mundo E o Senhor Quer nos usar E antes Da gente terminar Eu quero te pedir Se você é novo Por aqui Ou se você Vem sempre aqui Mas você ainda Não é inscrito No nosso canal Ah né Não acredito Que você está Marcando essa toca Se inscreve No nosso canal Aqui embaixo Tem um botãozinho Escrever-se Escreve Ativa as notificações Para você não perder Que toda vez Que a gente Posta vídeo novo Aqui no Youtube E o Youtube Vai te avisar E se você gostou Desse vídeo Deixa aqui ó Sua curtidinha Seus comentários Eu amo ver Seus comentários Me fala o que você Achou da história Me fala o que você Achou dos recursos Tá bom E compartilha muito Se você gostou Compartilha muito Com seus amigos Com a sua família Com todo mundo Isso mesmo Que elas também Possam receber Da mensagem de Deus Essa mensagem Super especial Eu conto com você Tá bom E antes de terminar Eu quero deixar Um beijinho Isso mesmo Um beijinho Super especial Para o Zach Zach Esse príncipe Ele tem só Dois aninhos Isso mesmo A mamãe dele A Grace Isso mesmo Diz que ele sempre Assiste os vídeos Mamãe Grace Príncipe Zach Um beijinho Da Tia Joyce Que bom Que vocês gostam Do vídeo Então Dos vídeos Então vem sempre aqui Tá bom Vocês são sempre Muito bem vindos Aqui É uma alegria Eles são lá Na cidade de Arasatuba Arasatuba Um beijo Da Tia Joyce Se viu Muito obrigada Pelo carinho Deus abençoe Todos vocês E é claro Que logo logo A gente se vê De novo por aqui Tá bom Deus te abençoe Deus abençoe A sua família Viu Grande beijo Tia Joyce Eu se amo vocês Um grande beijo No seu coração E até mais Tchau